Os 5 rostos do deboche, rabinho de óleo, encarada lenta, cara de paisagem, virada de óleo, olhada acima baixo com... Bom dia, flor do dia, com o meu look básico. De todo dia, gente. Todo dia eu uso essa roupa. Mentira, eu lavo. Eu queria muito ser essa blogueira de moda, né? Mas, gente, o máximo que eu consigo é ter biquíni novo e maior. Eu adoro. Agora, peças muito grandes que eu tenho que carregar comigo é o meu armário. Meu armário é isso. Fora que tá batendo ali, né? Mas tem um lençol, então eu ocupo um pouco de espaço. Mas o meu armário é basicamente quase nada. Eu tenho uma mala de armário. Os 5 rostos do deboche, rabinho de óleo, encarada lenta, cara de paisagem, virada de óleo, olhada acima baixo com classe.